A partir de 1º de janeiro do ano que vem, o salário mínimo do brasileiro passará para R$ 622,00. O valor foi definido por meio de decreto da Presidente da República Dilma Rousseff e publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. O salário mínimo recebeu um pouco mais de 14% de correção. O valor de R$ 622,00 será pago no mês de fevereiro e corresponderá ao mês de janeiro. A grande maioria dos sindicatos projetava um mínimo acima do anunciado pela Presidente da República. Esse hotel é o último discípulo, que é a reforma de janeiro, onde se aplica-se a ver momentos mais ou menos conhecências do discípulo, que é o separamento do último discípulo. Então, essa é uma máxima dos últimos anos, e isso realmente é um discípulo. Não demora, não vai sair mais as principais taxas, às vezes, você vai destacar mais ou menos do último discípulo. Quando a gente olha 14% de aumento, esse índice representa tudo que aumentaram os consumos próprios de vida, cesta básica, custo de vida. O custo de vida talvez não estaria acima de 14%. Eu gostaria de dizer que o economista, sim, é só falar com o amor de casa, que é geralmente ela que faz o sistema, como a cesta básica, como a do mercado, ela mesmo já afastar que esse sistema de demanda tem o que executou os números, principalmente dependendo da cesta. O salário mínimo continua perdendo o seu valor, sendo almoxado a cada momento que é dado pelos presentes da República do Estado. O salário mínimo continua perdendo o seu valor, sendo almoxado a cada um inquietado pelos presentes da República do Estado. Essa, como você diz, é o ar, seria o poder de pôr no salário que nos documentavam em 1940, de um poder público que se pisa, mesmo que a necessidade de pós-mortual, hoje o salário de R$ 600,00 de R$ 200,00, o salário de R$ 600,00 de R$ 200,00 de R$ 200,00, o salário de R$ 200,00 de R$ 200,00 de R$ 200,00 de R$ 200,00, o salário de R$ 200,00 de R$ 200,00 de R$ 200,00 de R$ 200,00, o salário de R$ 200,00 e o salário de R$ 200,00 de R$ 200,00, o salário de R$ 200,00, o salário de R$ 200,00 de R$ 200,00, o salário que vai ter em 2020? O salário mínimo é um indexador para definição, é o salário das diversas categorias profissionais, presidente? que não ia ser mais se reflete ao nosso março, para o tempo de que, quando a ministra já detectou que a Patrícia do Grande Márcio, com bons trabalhadores e comércios da área em Portugal, vai ser sensacional, se é assim. Não é que não devemos, mas não é esse, e isso vai ser um compartilhamento que nós temos, por exemplo, para a forma que o regional está no final, quando passar já as 737, será necessário a grande, vai passar lá por 250 mil, então, os nossos empregados não estão no Brasil, não é o Brasil, não é o Brasil, não é o Brasil, não é o Brasil. Olhando os empregados no comércio, aqui no município da Patrícia, a maioria está ganhando muito acima do mundo, para o mínimo nacional. Vocês veem o que eles mandam assim, que o mínimo do nosso, o almovista com os 1750, o Bolsonaro de 1859, isso é o mínimo, é sempre um bem melhor do que ele vai ter com a aula, que ele vai ter com a aula, que ele vai ter.